Música Várias pesquisas apontam que o Brota Center, o shopping de Brotas, é o melhor centro comercial de bairro da cidade. O Metanoeste fez presente no Brota Center para saber das últimas novidades. O Brota Center desenvolve um programa cultural, não só com as escolas, mas também com os grupos de pessoas que residem aqui em Salvador, aqui em Brotas, propriamente dito, e agora nós estamos com uma escola de dança dentro do Brota Center, com a professora Tatiana, onde nós estamos trazendo as pessoas que queiram se deleitar com essa modalidade de se divertir até. É um lazer, mas também não deixa de ser um exercício bom para a saúde. A dança, além de ser exercício, faz muito bem para o corpo, para a mente, aumenta a autoestima, então está sendo uma procura muito grande. O pessoal tem gostado bastante, então você que ainda não está no grupo da passo a passo, venha conferir no segundo piso do shopping Brota Center, toda terça e quinta. Está tendo uma ótima aceitação. Agora as pessoas estão desconhecendo e gostaria que elas conhecessem um pouco mais a dança de salão. A dança de salão é uma dança nova, que vem aos poucos ganhando seu espaço, entendeu? Então acho que as pessoas deveriam conhecer essa magia e alegria que tem a dança de salão. É uma atividade bastante relaxante, até meditativa, porque a gente não pensa em nada quando está fazendo, é uma atividade que socializa muito, então é sempre muito agradável. Além de a gente fazer um bom exercício aeróbico, é prazeroso demais, muito bom. Dança é saúde, dança é vitalidade. E nós convidamos a todos os vizinhos, colaboradores e parceiros e clientes do Brota Center a comparecer ao Brota Center a partir das 18 horas, todas as terças e quinta-feiras. Fazemos aqui essa sessão de dança, que é bastante animada e é uma confraternização, uma coisa harmônica e que é bom para a saúde e vitalidade de todos. É por essas e outras que o Brota Center, incansavelmente, é campeão, inclusive, em inovação.